O que é exatamente uma cirurgia videolaparoscópica? Explica para o pessoal aí qual que é a vantagem de uma cirurgia por vídeo, de uma cirurgia tradicional. Então, a cirurgia por vídeo, né, videolaparoscópica, o pessoal chama de cirurgia laser, que na verdade não tem laser, o pessoal tem essa confusão aí, mas é normal, né? Uma cirurgia, na verdade, diferente da técnica convencional, que a gente chama, que é aquela do corte. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem um corte, uma agressão ao paciente muito menor. Você não tem aquele corte grande, aquele monte de ponto que gera dor no pós-operatório, acaba gerando, né? Chance diminuída de sangramento, de complicações em geral. Hoje em dia, modernizou-se muito, né, na parte da cirurgia geral, entre outros. Não só a cirurgia geral, uma das principais vantagens que a gente vê, os pacientes ficam felizes, né, com o pós-operatório, quase não tem dor no pós-operatório. Outras vantagens é que o paciente, ele tem uma alta precoce. Em alguns lugares, o paciente tem alta no mesmo dia da cirurgia. Que legal. A gente tem o costume de deixar uma noite o paciente no hospital, mas assim, tem lugar que o paciente, o médico opta por dar alta no mesmo dia ainda. E é viável ainda, entendeu? Então, se o paciente tem menos tempo de internação, menos dor, ele consegue voltar mais rápido para as atividades do dia a dia, né? E ele tem, ele consegue caminhar, andar, no mesmo dia já caminha. Com duas semanas, estava trabalhando, dependendo da área de atuação. Então, assim, tem muitas vantagens.